Ministro, vamos conversar primeiro com a Rádio Verdes Mares de Fortaleza, no Ceará. Quem está lá e faz a pergunta é Nilton Salles. Bom dia, Nilton. Bom dia, Kátia. Bom dia, seu ministro de Barreto Carvalho. Bom dia, Nilton. Bom dia a você e aos ouvintes da querida Rádio Verdes Mares de Fortaleza. Muito obrigado. Eu vou pegar logo um gancho aí no tema da entrevista. O senhor pode nos fazer um balanço do que foi o Fórum Social de Porto Alegre? Pois não, Nilton e ouvintes. Esse Fórum de Porto Alegre, diferentemente dos anteriores, que eram chamados e eram constituídos como Fórum Social Mundial, foi chamado do Fórum Social Temático. Ele não tinha uma convocatória mundial e sim latino-americana. Portanto, aqui não se esperava a presença de europeus, asiáticos e sim latino-americanos. E ele tinha um tema específico que era justamente a preparação da conferência Rio Mais 20. Como todos sabemos, é uma conferência extremamente importante para a vida do planeta. Não será a Rio Mais 20 uma conferência do climático, como foram algumas outras, e nem apenas ambiental. Vai ser uma grande conferência sobre a questão do desenvolvimento sustentável. Então, o Fórum de Porto Alegre, na verdade, preparava a sociedade civil para a sua intervenção na Rio Mais 20. Já que nós entendemos que hoje, tão importante quanto a participação dos governos, é a pressão e a participação da sociedade na discussão do tipo de desenvolvimento que nós vamos ter no mundo. Se é um desenvolvimento consumista, que acaba com a natureza, que explora e que não prepara o amanhã, o futuro, ou um desenvolvimento que cuida da natureza e que também faz inclusão social, que combate as desigualdades. Enfim, são modelos que serão discutidos na Rio Mais 20 e que se discutiu intensamente nesta grande reunião de Porto Alegre.